É frevo! Não quero nem saber Se o sol foi deitar ou vai nascer O que eu quero é pular, mas com você Nesse vai bem, nesse vem, vai, nesse cai, cai Que ninguém sai Eu vou brilhar, porque sou uma estrela feliz No mundo, todo o país, mundo na imperatriz Cantar canções pra poder espantar os dragões Vou abrir de vez os portões para ver a alegria chegar E vou brincar de bailarina, mulher Sempre que você quiser, se eu puder e vier E aí, então, se eu tirar medo do seu coração Quero mais é perder a razão, enlouquecer de paixão Não quero nem saber Se esse tempo esquentar eu vou beber Quero mais é voltar pra derreter Nesse vai bem, nesse vem, vai, nesse cai, cai, quem sabe Não quero nem saber Se o sol foi deitar ou vai nascer O que eu quero é pular, mas com você Nesse vai bem, nesse vem, vai, nesse cai, cai, criança Eu vou brilhar, porque sou uma estrela feliz No mundo, todo o país, por na imperatriz Contar canções pra poder espantar os dragões Vou abrir de vez os portões para ver a alegria chegar E vou brincar de bailarina, mulher Sempre que você quiser, se eu puder e vier E aí, então, se eu tiver medo do seu coração Quero mais é perder a razão, enlouquecer de paixão Isso é Quinteto! Quinteto do Frevo Favilhas, montagia, guias Milhão, estrelas, São João Babados, choques e chachados Segura as pontas do meu coração Com uma guerra, com uma guerra, com uma guerra Com uma guerra, com uma filha Ninguém matava, ninguém morria Nasce, cheira, com uma alegria O que explodia era o amor Nasce, cheira, com uma alegria O que explodia era o amor Favilhas, montagia, guias Milhão, estrelas, São João Babados, choques e chachados Segura as pontas do meu coração Com uma guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nasce, cheira, com uma alegria O que explodia era o amor Nasce, cheira, com uma alegria O que explodia era o amor E havia aquela fogueira Que esquentava a vida inteira Certa noite Sempre a primeira festa do interior E havia aquela fogueira Que esquentava a vida inteira Certa noite Sempre a primeira festa do interior Favilhas, montagia, guias Milhão, estrelas, São João Babados, choques e chachados Segura as pontas do meu coração Bombas, na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nasce, cheira, com uma alegria O que explodia era o amor Nasce, cheira, com uma alegria O que explodia era o amor Favilhas, montagia, guias Milhão, estrelas, São João Babados, choques e chachados Segura as pontas do meu coração Bombas, na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nasce, cheira, com uma alegria O que explodia era o amor Nasce, cheira, com uma alegria O que explodia era o amor E aqui, 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 aqui Que esquentava a vida inteira Na noite Sempre a primeira festa do interior E aqui, 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 aqui Que esquentava a vida inteira Na noite Sempre a primeira festa do interior 1 1 2 2 3 3 3 A folia começa no amparo Amaro, branco, quatro cantos e nascer E o MEC não para de enrolar Na boa hora toma um aconjo e um mar Doutor, mudreta e minutinho Passo, amaro, bote e alininho Jonas, pai e cabeção E do balcão gritou roxinha Amigo dela é verde, chaco e uma lapinha E todos gritam com roxinha Amigo dela pintura mais essa continha A folia começa no amparo Amaro, branco, quatro cantos e nascer E o MEC não para de enrolar Na boa hora toma um aconjo e um mar Doutor, mudreta e minutinho Passo, amaro, bote e alininho Jonas, pai e cabeção E do balcão gritou roxinha Amigo dela é verde, chaco e uma lapinha E todos gritam com roxinha Amigo dela pintura mais essa continha Amigo dela é verde, chaco e uma lapinha Agora eu quero ver Canta aí! Lá vem Cariri Com saco de pegar criança Pegando menino e moça Pegando tudo que a vista alcança Lá vem Cariri ali Com saco de pegar criança Pegando menino e moça Pegando tudo que a vista alcança Cariri não tem medo, cariri não tem um desejo Pega velho, pega moço Pega velho, pega moço Só não pega cheio de feio Lá vem Cariri ali Com saco de pegar criança Pegando menino e moça Pegando tudo que a vista alcança Lá vem Cariri ali Com saco de pegar criança Pega velho, pega menino e moça Pegando tudo que a vista alcança Cariri não tem um medo, cariri não tem um desejo Pega velho, pega moço Só não pega cheio de feio Eu nem gosto Venha pra cá Venha pular E se outra volta vai passar De terno branco Ô terno azul, o quê? Capçando o maior rebú Eu vou dançar Eu vou frevar Eu vou fazer um passo astral Com o João Travolta Na brincadeira O carnaval é sensacional Quero ouvir! O João Travolta É só doideira Cabelo branco é cacheado Gente bonita e muita fria O João Travolta É bem legal Fazendo uma grande festa E em Aulinda O melhor carnaval Pula aí! Venha pra cá Venha pular Que o João Travolta Vai passar De terno branco Ô terno azul Calçando o maior rebú Eu vou dançar Eu vou frevar Eu vou fazer um passo astral Com o João Travolta Na brincadeira O carnaval é sensacional O João Travolta É só doideira Cabelo na escovinha Gente bonita e muita fria O João Travolta É bem legal Fazendo uma grande festa E em Aulinda O melhor carnaval Bora que pegou Cadê os macuqueiros? Viva Zé! Viva Macuca! Ciranda de maluco Aqui em Pernambuco É bom demais Ciranda de maluco Aqui em Pernambuco É bom demais Sabe canga? Ciranda de maluco Aqui em Pernambuco É bom demais Ciranda de maluco Aqui em Pernambuco É bom Acende a cinta Aperta a coxa Beija nega Roda aí! Uh! Uh! Nego a roda A gente acende Aperta a coxa Beija nega A noite inteira Nego a roda Roda! Roda mundo Nego a roda 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 Roda mundo Meu bem Ciranda de maluco Aqui em Pernambuco É bom demais Ciranda de maluco Aqui em Pernambuco É Cresce aí Bora crescer Ciranda de maluco Aqui em Pernambuco É bom demais Ciranda de maluco Aqui em Pernambuco É o quê? A gente acende Aperta a coxa Beija nega A noite inteira Nego a roda A gente acende Aperta a coxa Beija nega A noite inteira Nego a roda Roda mundo 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 Nego a roda Música Eu só vou deixar pra vocês cantarem, tá bom? Para cantar um pouquinho, só tá o Góboa! Música Ao som dos clarinhos e monos O povo agudo contou o ardor Levante exaltando as suas tradições E também seu escritor Oh linda, esse meu canto foi inspirado em teu louvor É de serpentinas, venho te oferecer com alegria Oh linda! Oh linda! Quero ouvir! O teu mar faz vibrar meu coração De amor a sonhar Minha linda sem igual Salve o teu carnaval Ao som dos clarinhos e monos O povo agudo contou o ardor Defende exaltando as suas tradições E também seu esplendor Oh linda, esse meu canto foi inspirado em teu louvor Oh linda, esse meu canto foi inspirado em teu louvor E eu te oferecer com alegria Vou só vocês de casa! Oh linda! Oh linda, esse meu canto foi inspirado em teu louvor Quero cantar a ti Essa canção Teus coqueiras O teu sol, o teu mar Faz vibrar teu coração E amor a sonhar Minha linda sem igual Salve o teu carnaval Salve o teu carnaval Salve o teu carnaval Lá vem um homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear A fantasia é verde e branca Para pintar o carnaval Lá vem um homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear A fantasia é verde e branca Para pintar o carnaval O teu carnaval Lá vem um homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear A fantasia é verde e branca Para pintar o carnaval Lá vem um homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear A fantasia é verde e branca Para pintar o carnaval Lá vem um homem da meia-noite Lá vem um homem da meia-noite Então eu tenho um homem da meia-noite Se a turma não sai Se não meia-noite E não a meia-noite Se a turma não sai Se não meia-noite Se não meia-noite E não a meia-noite A turma da vidnobeira tem cestos em cada mão E o pé que tem na testa faz parte da confusão E o pé que tem na testa faz parte da confusão Bate, bate com você, eu também quero, eu também quero, eu também quero Pitombeira só tem dez letras e uma significação Pitomba é fruta besta, se comprar com qualquer gostão Pitomba é fruta besta, se comprar com qualquer gostão Parabató do seu, eu também quero, eu também quero, eu também quero Na cachaça é a maior e o doce é sem igual Como ponche é ideal Se a turma não sair Se não havia carnaval Quero ouvir! Eu quero ver você chegar Aqui nas olindas, na trinca de ás Eu quero isso e muito mais No jogo da sorte, você é quem faz No carnaval, espanjando alegria Brincando alegre de noite e de dia Com a fantasia que você chega Aqui nas olindas, na trinca de ás Aqui nas olindas, na trinca de ás Eu quero ver você chegar Aqui nas olindas, na trinca de ás Eu quero isso e muito mais No jogo da sorte, você é quem faz No carnaval, espanjando alegria Brincando alegre de noite e de dia Com a fantasia que você chega Aqui nas olindas, na trinca de ás Aqui nas olindas, na trinca de ás Vou chamar a turma Pra tomar banho na beira do mar Pra ficar molhado E botar água pelo carnaval Vem, padroeiro, fiché Vem, acendendo o painé Não recolhei, macho, afoguei Um banho de maré se ressovam Vem, padroeiro, fiché Vem, acendendo o painé Não recolhei, macho, afoguei Já me canta Vou chamar a turma Pra tomar banho na beira do mar Vou ficar molhado E botar água pelo carnaval Vem, padroeiro, fiché Vem, acendendo o painé Não recolhei, macho, afoguei Um banho de maré se ressovam Vem, padroeiro, fiché Vem, acendendo o painé Não recolhei, macho, afoguei Um banho de maré se ressovam Da manga rosa eu quero gosto sul Melão maduro, sapo de joar Jabutica, bateu, olhar, meu tu Beijo travoso de um bucajá Pele macia, é carne de caju Jaliba, doce, doce, meu meu duro sul Linda, morena, fruta de vesteporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena, morena, tropicana Eu quero o teu sabor Quero ouvir! Oh, 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 oh Morena, tropicana Eu quero o teu sabor Oh, 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 oh Da manga rosa eu quero gosto sul Melão maduro, sapo de joar Jabutica, bateu, olhar, meu tu Beijo travoso de um bucajá Pele macia, é carne de caju Saliva, doce, doce, meu meu duro sul Linda, morena, fruta de vesteporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Linda, morena, fruta de vesteporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena, tropicana Eu quero o teu sabor Oh, 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 oh Morena, tropicana Eu quero o teu sabor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha que eu conheço essa cara Você chegou de cima Vem comigo, toma a chave do meu coração Eu já entrei no clima Olha que eu conheço esse pique O seu teatro, eu também quero ser atriz Deixa eu sair no seu corpo, me laça Me beija, me faça feliz Olha que eu conheço essa cara Você chegou de cima Vem comigo, toma a chave do meu coração Eu já entrei no clima Olha que eu conheço esse pique O seu teatro, eu também quero ser atriz Deixa eu sair no seu corpo, me laça Me beija, me faça feliz O sol, o sol Ai, eu tomo conta da casa Sua energia, o sol Ai, eu pra dizer ao país que o que? Olha que eu conheço essa cara Você chegou de cima Vem comigo, toma a chave do meu coração Eu já entrei no clima Olha que eu conheço esse pique O seu teatro, eu também quero ser atriz Deixa eu sair no seu corpo, me laça Me faça, me beija, me faça feliz O sol, o sol Ai, eu tomo conta da casa Sua energia O sol Ai, eu pra dizer ao país Que esse é o dia E agradecendo o clima 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 Eu espero a curti E agradecendo o clima O clima Nos tempos O veaba do sertão sem chover, sem colher, sem comer, sem lançar O veaba do Brasil O veaba dos baianos que já punicou O veaba do senhor do golfin O veaba do sertão sem chover, sem colher, sem comer, sem lançar O veaba do Brasil Eu quero banho de cheiro, eu quero banho de loguê, eu quero navegar Eu quero uma menina que me ensine noite e dia o valor do veaba O veaba dos seus olhos, morena bonita da boca do rio O veaba da narinha, sim, rio O veaba da Bahia, simbrando alegria, magia, magia, dos filhos gigantes O veaba dos baianos que já punicou O veaba do senhor do golfin O veaba do sertão sem chover, sem colher, sem comer, sem lançar O veaba do Brasil O veaba do senhor do golfin O veaba do senhor do golfin Legenda Adriana Zanotto